Boa noite Mariana e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim epidemiológico da Covid-19 para esta quarta-feira dia 10 de novembro. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde. Testes realizados desde o início da pandemia, 11.842. Positivos, 4.322. 4.194 pessoas estão curadas, 23 isoladas, 73 monitoradas. 4 laguenses estão internados em hospitais de referência em outros municípios e nenhuma internação na ala Covid no Hospital São Paulo. 101 óbitos. 7 pessoas aguardam o resultado do teste. Lembrando mais uma vez você que precisa fazer a sua segunda dose ou reforço da Covid-19. Agende a sua vacina no ESF de sua referência. A vacina salva vidas. Cuide-se, proteja-se e continue seguindo os protocolos vigentes. Amanhã eu trago mais atualizações. Boa noite.